Sei lá, um pouco diferenciada da polícia, ou começou a entender melhor o trabalho da polícia com o nosso trabalho? Cara, eu acho que... Eu sempre meio que... Eu entendi a polícia, eu não sou... Eu nunca fui... Não, ele é bem light, ele é... Eu nunca fui de ter medo da polícia, tá ligado? Ah, legal. Eu conheci Monarca em pouco tempo. Mas assim, pros caras desenham... Porque o Monarca é usuário de cannabis, desenha uma imagem que não tem nada a ver. Verdade. Pelo amor de Deus, cara, sabe? É, eu sempre entendia a função institucional da polícia, então eu não... Eu não via com maus olhos, tá ligado? Bacana. Eu sempre me defendia, inclusive. Você entendeu? Eu sou usuário, eu tenho que odiar a polícia? Não. Mas você não acha que... Mas você não acha que tem um monte de polícia que acha que qualquer usuário odeia ele só porque ele é polícia? Porque o cara é usuário, então... Um é usuário, outro é polícia, é inimigo? Sim, sim. Mas tem muito usuário que odeia. Sim, mas... É da cultura do usuário não gostar, às vezes. Pra polícia, tanto faz como tanto fez. Infelizmente. A gente tem que mudar, olha só, você... E tá errado. Eu também acho, porque é... O que muda são os deputados federais, entendeu? Não é a polícia, não é o delegado da Cunha, não é o soldado Gabriel Monteiro que vai mudar, são os deputados federais. Sim, mas uma coisa que eu acho que vocês trouxeram pra discussão pública e pra mim, que fez diferença pra mim, foi uma esperança de que agora a polícia tem novos representantes. E não são representantes escolhidos pela organização. Pelo povo. Isso. São representantes... Pelo povo. Pelo povo. Isso é legal. Boa. Caralho, eu achei que ia ser preso, tô me aplaudindo. Que isso, que momento, hein? No máximo, mas não, cara. Genial. Genial. Você... É genial. O que ele tá falando é o seguinte, a liderança da polícia tá sendo escolhida na rede pelo povo. É. É uma forma de democracia direta. Isso é totalmente diferente do que a gente via antes. Direta mesmo. Direta, cara. Direta mesmo. O cara que te segue, o cara que fica. Porque hoje a democracia da polícia é indireta. Quem coloca? Quem coloca o delegado... São os políticos. Geral. Isso, a política sempre manobrando tudo. E os policiais, literalmente abaixando as calças por conta de cargos. Faz qualquer coisa, lambe o pé do político pra tá num batalhão melhor, numa delegacia melhor. É nojento. Tem que se rastejar. É nojento. Tem que se rastejar, ficar fazendo ligação, pedido. É muito difícil trabalhar com meritocracia, porque tem muita ingerência. Ingerência na distribuição de cargos. Você já sofreu muito com isso dentro da... A vida inteira. Tá sofrendo agora? Eu nunca trabalhei... Tá sofrendo agora? Eu só... Sabe aquela delegacia bonita, desse Dubai Rubão, que entra... Sabe aquela delegacia... Eu ligava. Não sei nem onde fica, velho. Não sei nem onde fica essa porra aí. Da Cunha, eu trabalhei... Você tem uma hora só pra casa do caralho. Ó, negão... Exército, né? Vai pra lá. E tu volta da guerra e fala... Caralho, matei o cara, tô vivo. Agora eu vou pra aquela burita... Não, porra, tu foi bem na quebrada, vai pra outra. É a máxima. É a máxima. É uma máxima. Burro bom, carga nele. Carga nele, cara. Ó, as costas do negão é larga, velho. Manda ele trabalhar que ele aguenta. Papo reto, papo reto. Já pegou muita carga, né, negão? Muita, cara. Já me fudi, velho. Já me fudi pra caralho essa polícia, velho. Tomei no cu já. Ele tentou, mas não foi, não. Ele absorveu pra ele. Não, não, não. Essas cargas, não. Na polícia, cara. Mas, tipo, já veio algum politicão que queria meter carteirada pra cima de você? Em algum movimento? No começo você toma. Quando você começa a ficar polícia velho, malandro, que você sabe que vai ter ingerência, você já leva a imprensa todinha junto. Entendi. Porque aí você leva a imprensa, político detesta a imprensa. Entendeu? Você vai dar uma cana, já vai que a imprensa... Sabe que vai ligar o fulano no ciclo, vai ter ingerência? Vai que a imprensa. Quando o cara ligar, você chama a imprensa e fala, atenção, vem todo mundo daqui, ó. O fulano tá ligando pra soltar o cara. Fala com ele. Vou falar o nome dele. Isso aconteceu recentemente com um deputado estadual, Gustavo Schmidt. Pedir licença, eu ia no banheiro. Vai lá, vai lá. O que aconteceu com o Gustavo Schmidt? Gustavo Schmidt é um deputado estadual, é usuário de drogas, mas fica alucinado e começa a desrespeitar todo mundo, até mesmo os seus convidados numa festa. Ele tava fazendo festa na pandemia, aglomeração, no pior momento da pandemia, e a vizinhança querendo dormir, não conseguindo, porque três horas da manhã, aquele barulho absurdo, a polícia chegou de boa. Pô, nobre deputado. A formalidade do procedimento, tem que abaixar o som, tudo procedimento, por favor, o cara foi e deu um soco na cara do polícia. Deu um soco na cara do cara? Caralho. Ele tomou porrada do meu antigo estúdio, que era perto dele, de Camboinhas, até a central de flagrantes do polícia. E lá dentro ainda tomou porrada do polícia. Tá errado o policial? Desrespeitou a delegada, uma delegada que hoje trabalha na 12ª DP, gente boa, trabalhadora. Menina, entrou na polícia com 26 anos também, delegada. 23 anos, entrou com 23 anos, uma delegada estudiosa, honesta, humilhou a mulher, porque ela é uma mulher e delegada. Olha que coisa horrível. Ah, João, pela lei eu acho que ele não deveria apanhar dentro do carro da polícia. Não, mas ele tentou, ele tentou bater nos policiais. Dentro do carro? A todo momento. Entendi. Dentro da delegacia ele foi pra cima do policial. Sério? É. Esse cara tava com muita droga no sistema. O policial não deliberadamente bateu nele porque ele deu um soco. Ele ficou tentando a dirigir os policiais, cuspindo, humilhando, ultrajando os policiais e quando chegou na delegacia ele tentou fazer a mesma coisa com uma mulher delegada, de 1,60m. Caralho, ó, eu arrebentaria a cara desse cara. Sim, e recentemente isso aconteceu tem uns 6, 7 meses. E agora, semana eu acho que retrasada, fez a mesma coisa. Como é que pode, cara? Isso não dá nada pra ele lá? O conselho de ética da LERJ tá na hora de tirar esse cara daí, né? Mas como que o conselho de ética vai tirar se eles são tudo pior? Não, mas ele é demais. Ele é demais. Deus...